O município de Pontes Lacerda foi fundado no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e setenta e nove, mas somente em mil novecentos e oitenta e um que ocorreu a primeira administração. E aí começa a contradição. O brezão do município traz parte da lei e parte da história. Já em mil novecentos e oitenta e cinco, uma lei municipal aprovada determinava o dia quinze de setembro a data para comemorar o aniversário de Pontes Lacerda. Mas ainda naquele mesmo ano, a data foi antecipada para o dia seis de agosto. Em conversa com o historiador Gilmar Maldonado, ele falou dessa confusão, mas também lembrou que a história do futuro município pontes lacerdense começa de fato no início do século vinte. Bem, Pontes Lacerda, desde que foi inaugurado o posto telegráfico, ou estação telegráfica, como se dizia, pelo Marechal Rondon em mil novecentos e sete, ela só começa povoado a partir de mil novecentos e quarenta e sete. E por volta de mil novecentos e cinquenta e cinquenta e cinco, é que vem a trabalho da Codemate e também, principalmente, da Companhia Sul do Brasil, que vendia terras aqui na região do Pindaituba, Iguaporé e também do Jauru. Algumas pessoas com o afingo de trabalhar nessa empresa também se acomodam por aqui. Mas somente entre cinquenta e nove e sessenta e um é que o DNR abre a estrada entre Cáceres e Vila Bela e aqui faz um acampamento onde os funcionários ficaram, durante o período da obra, estabelecidos. E constrói-se também, nesse momento, um aeroporto para dar sustentação aos trabalhos do DNR aqui. Na década de setenta, que é mais proeminente a situação do povoado de Pontes de Lacerda, é um povoado dentro dos limites de Vila Bela da Santíssima Trindade até mil novecentos e setenta e seis, quando é criado o distrito. Ela passa a ser um distrito com o nome de Pontes de Lacerda dentro dos limites de Vila Bela da Santíssima Trindade. Em um mil novecentos e setenta e nove, é elevada a categoria de município pela Lei 4.167, de vinte e nove de dezembro de um mil novecentos e setenta e nove. Essa lei estabelecia os limites do novo município, né? Como seria, entre outros assuntos, né? Inclusive que haveria eleições em mil novecentos e oitenta, no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta, haveria eleições para prefeito e vereadores. Em todo o Brasil, não só em Pontes de Lacerda, no novo município. Mas em todo o Brasil haveria. O que ocorreu logo após foi o seguinte. Uma lei federal prorrogou o mandato daquela época, a turra daquela época, por mais dois anos. O que deixou de acontecer as eleições conforme a dita lei. Certo? Então, no dia quinze de novembro de oitenta, não aconteceu, não aconteceram as eleições conforme previamente estabelecida pela lei de criação do município. Nesse momento, há um clamor das pessoas, no caso não foi só Pontes de Lacerda, mas aqui na nossa região, diversos municípios foram criados. Aí, esse clamor social, clamor das pessoas que queriam ter um prefeito, houve um entendimento entre o judiciário, o poder legislativo e o executivo. Então, resolveram, através de uma lei, nomear um prefeito interino nesses municípios, no caso Pontes de Lacerda, no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e um, que era a data prevista para a posse dos que seriam eleitos em mil novecentos e oitenta. Ocorreu que em Pontes de Lacerda, naquele momento, houve uma demanda entre as lideranças do partido Arena, que era o partido do governador, que era o partido cujo membro, um dos membros, seria o nomeado e instalado prefeito em Pontes de Lacerda. Por uma questão de demanda interna, demorou-se alguns dias e o prefeito de Pontes de Lacerda, exclusivamente, foi nomeado e tomou posse no dia quatorze de fevereiro de oitenta e um. Data que virou nome de escola. Correto, virou nome de escola e de rua em Pontes de Lacerda, inclusive. Logo após, inclusive, foram nomes dados pelo primeiro prefeito, Gershino Rodrigues de Sousa. Criou-se, então, uma celeuma de quando seria a data de aniversário da cidade, a data, digamos, para comemorar o aniversário da cidade. E algumas ideias foram dadas, mas dia 29 de dezembro, por exemplo, ficaria um momento difícil, principalmente para as comemorações cívicas, porque não estava tendo aula, é um período que não tem aulas, né, nas escolas, as escolas estão fechadas, então é um período de férias. E também era um período que chovia muito, outra coisa. Além disso, dentro de duas datas máximas, que é o Natal e Ano Novo. Então, observou-se que não seria uma data justa para comemorar o aniversário da cidade. Então, para 14 de fevereiro, também houve o seguinte, 14 de fevereiro ainda não havia as aulas, não tinha voltado as aulas ainda no início do ano letivo. Então, nas comemorações cívicas, não poderia contar com a população escolar, né, das escolas, professores e alunos, etc., para participar das comemorações cívicas. Criou-se outra data. Outras datas foram discutidas, mas a mais adequada, que se encontrou, foi a data de 6 de agosto, que é o dia do padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus. É o dia do Senhor Bom Jesus, 6 de agosto, no calendário católico. E por esse nome ficou a rua, e também a data que escolheu-se para comemorar o aniversário da cidade. E, de lá para cá, é comemorado o aniversário da cidade no dia 6 de agosto. Essa seria a explicação mais correta, adequada, para toda essa celeuma que houve. Criação do município, a data de criação do município, a data de instalação do município, e a data de comemoração do dia do município, o dia da cidade. Se a gente levar em consideração, Gilmar, que nós temos a lei do dia 6 de agosto de 1985, nós estaríamos apenas com 33 anos. De quando começou a ser comemorado o 6 de agosto? Na verdade, seria a lei que cria, essa data que você se refere, é a data da lei que cria o dia comemorativo. Ela apenas cria o dia de comemorar-se o aniversário da cidade. É uma data avulsa, no caso? Ela é avulsa, ela é apenas da lei. Ela é a data da lei. Mas ela estabelece que a data é 6 de agosto. Só que a lei não reza a data de criação ou a data da primeira administração. Fica muito em aberto essa lei, a 051 de 1985. Ela não estabelece esse detalhe. Ela só estabelece uma data de comemoração. Houve, neste caso, uma falha na lei, quando da sua redação? Em meu ver, não. Porque essa lei, 051-85, ela apenas estabelece a data comemorativa do dia da cidade, do aniversário da cidade. Para se comemorar naquela data. Ela não relata, obrigatoriamente, que foi o dia de criação do município, a lei que criou a data de criação, a data de instalação. Não, ela só estabelece a data de comemoração do aniversário da cidade. Nesse caso, ela está correta, sem nenhum problema. A lei 048, também de 85, estabelece que o dia 15 de setembro seria uma data de comemoração do aniversário de Pontos Lacerda, data essa que foi revogada com a lei já citada. Por que esse dia 15 de setembro? Eu não tenho conhecimento, motivo, né? Não existe nenhuma pesquisa que nos faça entender. Houve, porém, ela foi revogada, né? De imediato, ela foi revogada e passou-se, então, efetivou-se a data de 6 de agosto. Essa outra data, essa outra lei, ela tramitou pela casa, pela Câmara, acho que chegou a ser aprovada, mas como, justamente, porque não teve consistência, não teve um motivo justo, ela foi revogada e foi substituída pela outra que cria a data de aniversário da cidade, 6 de agosto. Agora, diante de tudo isso, Gilmar, nós temos o brasão do município, que traz 29 do 12, respeitando a lei de criação de 79, e nós temos o ano, 1981, respeitando essa primeira administração. E aí, a pergunta é, esse brasão precisa ser refeito? Muito bem, o brasão de Pontes de Lacerda está realmente totalmente equivocado, está errado. A data 29 do 12, de 79, é a data de criação da lei que cria o município. É a data da lei que cria o município de Pontes de Lacerda. A posse do primeiro prefeito se dá em 14 de fevereiro de 1981. Aí fizeram essa confusão e colocaram no brasão 29 do 12, de 81, que não tem nada a ver. Ou se coloca 29 do 12, de 1979, ou 14 de fevereiro de 1981. Qualquer uma das datas estaria correta, a partir do posicionamento de se comemorar, ou de se realizar a verdadeira data do município. Mas, da maneira que está, está errado. E eu creio que, se tivesse colocado 29 do 12, de 79, seria o mais correto, que é a data de criação do município. Embora ele venha a ser instalado dois anos após, ou quase dois anos após, e a comemoração seja 6 de agosto, no brasão ficaria mais correto 29 do 12, de 79. Ou ainda, 14 de fevereiro de 81, que é a data da instalação do município. Justifica essas duas datas? Justifica. Agora, 29 do 12, de 1981, não justifica nada, não quer dizer nada.